O dígito 9 será acrescentado à esquerda de todos os números atuais e todo mundo que ligar para celular no Maranhão, não importa a cidade de origem, deve digitar um número a mais. Até 2016, o novo dígito será obrigatório em todo o país. Aqui em Vargem Grande, muitos usuários ainda não estão sabendo da mudança. Não, até no momento nunca estou sabendo não. Não, não sabia não. Você acha que vai facilitar fazer a ligação ou vai dificultar? Com certeza, muda um pouquinho para melhorar. Está muito precoce, vivo também. Tem dia que a gente liga, não está daquele jeito sem resposta, sem nada, tudo mudo. Eu acho que vai ter mais dificuldade, eu vejo assim, mas pelo que a pessoa que já está acostumada a fazer uma ligação, para de repente adaptar a outra já é mais complicado. Eu vejo assim. No caso de esquecimento, pode esquecer? Pode esquecer o número e vai ter falha. Eu vejo assim. Muitos clientes também ainda desconhecem o motivo da modificação. Não sei o motivo não. Não, não. Até no momento eu não tenho não, não tenho ideia não. Não tenho ideia não. Mas vai tentar se adaptar, né? Vai ser forçado. Com certeza é o jeito, né? Tem que se adaptar, porque se vai ter essa mudança, tem que se adaptar o mais rápido possível, né? Com a mudança, o DDD 98 e também o 99 passam a ter uma capacidade de operar com até 90 milhões de linhas, mais do que o dobro do suporte atual, que é de 38 milhões de linhas. A alteração é um processo simples. O único inconveniente para o usuário é ter que mudar a agenda.